Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de fazer, de fazer poda. Gente, a lua está boa para fazer plantação, fazer poda, lua nova. E essa semana ainda dá tempo de plantar. Eu vou plantar aqui uma muda de maçã que eu trouxe de Santa Catarina aqui para Rondônia. Vou plantar ela aqui, ó, pertinho da casa. Aqui, ó, tem um pé de engarro e um pé de coco. Vou colocar ela aqui, ó, onde tem aqui uns ramados de pepino de conserva e feijão. Eu vou plantar ela aqui, ó. Essa aqui, gente, a muda, ó, trouxe de Santa Catarina, mudinha de maçã que eu fiz lá. E eu já fiz a cova aqui, já tem uns dias. Coloquei esterco, né, e fui molhando. Agora eu vou dar uma mexida nela. Ó, já está curtida aqui, ó, o esterco aqui dentro. Meu esposo jogou semente de engar aqui na minha cova. Olha o que eu achei aqui, ó. Ó, gente, isquinha para pesca. Minhoca, senão que a terra está boa, né? Minhoquinha. Ótima para ajudar no solo, né? Quando tem minhoca, diz que a terra está boa. Vou deixar ela aqui do ladinho para não matar ela. Não vou matar ela com chadão. E aí, semente de engarro que meu marido botou aqui, está nascendo. Vou tirar daqui. Outra semente. Estou olhando para ver se não tem mais minhoca aqui. Então, pessoal, é isso. Agora eu vou tirar aqui a muda para colocar aqui nesse buraco. Já misturei a terra aqui de novo. Agora é a hora de tirar a muda daqui, né? Vou tirar ela e depois eu mostro. Ó, pessoal. Eu tirei ela. Está sequinha. Eu não molhei ela hoje. E olha as raizinhas dela. Já tem mais de um ano essa muda, gente. Então, agora eu vou colocar ela ali. Deixa essa plantinha em volta dela. Deixar ela num lugar sombreadinho aqui, né? E agora, gente, molhar. As minhotas. As minhotas. Já plantei, né? O alalzinho está aqui em volta. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Pezinho de maçã. Espero que ele vá bem aqui na região. Estou plantando ele num lugar sombreado aqui. A tarde pega mais sombra aqui também. Pega um pouco de sol durante o meio-dia. E a tarde pega sombra. Então, ele vai pegar sombra de manhã e de tarde. Eu creio que esse lugar aqui vai ser bom para ele. Então, é isso. Curte, compartilha, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Chegou a hora de regar o nosso pezinho de maçã. A raizinha dele está bem seca, né? Então, vamos colocar bastante água. Passar o dia hidratado, né? Ó, coisa boa. Que calor, gente. De 36 graus para cima. Vai até 40 graus aqui no dia. Rodona, muito quente. Solzão. Coloquei até um sombrito para minhas plantinhas não morrerem. Mas, é isso. Vamos esperar que o nosso pé de maçã fique bonito. Deus abençoe cada um de vocês. Fique com Deus. Tchau! Oi, pessoal. Vou mostrar para vocês o seguinte. Eu tenho... Eu plantei aquele pé de maçã ali, ó. Eu tenho outro... É outra muda aqui. É para plantar. Eu pensei em plantar ali pertinho. Um do outro aqui. Aquele ali. Aquele ali. Plantar esse por aqui, ó. Para ele ficar aqui pertinho um do outro. Só que ainda tem que fazer a cova, né? Fazer a cova e já plantar ele também.